Vacina antropofágica me aplica a tua mágica Zé Celso! Tudo que é essa floresta, floresta Império derrete, humana floresta Gente, manifesta, sai desse show! Má, macunaíma, 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 macunaíma Galera da Zentina, Chile! Má, macunaíma, 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 everyone! From everywhere! Terra, mundo e todos, terra que somos nós Terra e todos, terra que somos nós 2022, todo dia Sai de fora a tirania Vamos sempre eleger a democracia A democracia, galera! Duzentos anos, a independência desobediência forcada Não foi ainda proclamada Ricos propõem negócio, pobre em dia Eliminar como enxiga o fóssil, blá, blá, blá Bolos do fundo, brumidando, geleira até chamando Mara, gente, mundo agite Lagosa, que mundo, engole todo mundo Não vamos deixar nos juntar Elegia humana, chão de Deus Não vamos deixar nos juntar Natureza Má, macunaíma, macunaíma Má, macunaíma Má, macunaíma Vamos salvamos! Guarani e Caiova Contra o marco do Guará Má, macunaíma Má, macunaíma Má, macunaíma Má, son Amazônia Má, son Amazônia Má, macunaíma Má, macunaíma Estou nessa cidade O vento dessa cidade Rio de Janeiro, pra você Eu ando a pé pela cidade E a força de onde vem Ninguém explica porque é Rio Ela é bonita Eu ando a pé pela cidade Bonita E a força de onde vem Ninguém explica porque é Rio Isso é bom Não diga, não diga em que é Diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite, o sol e o anjo E volta de muito tempo, mas tem um ponto final Eu sou o filho que canta Acontece a cidade O canto dessa cidade Te amo, Rio Acontece a cidade O candidato Viva a música popular brasileira Obrigada Parabéns, Rio Obrigada Obrigada a todos Obrigada às malharinas Obrigada Obrigada Obrigada